Eu sou ousado aqui na Mix, né, rolou uma promoção que a galera tinha que trazer material escolar, né, e a galera trouxe muita coisa, né, muita coisa, acumularam muito material escolar, e eu tô muito feliz, tô aqui, vocês já estão prontas pro show? Porque, meu Deus, se não é uma maquiagem, sim, falta só o figurino. É, eu acordo todo dia. A gente anda assim na rua. Mentira, a gente já tá pronta pro show, falta só pro figurino. Meninas, quando vocês não vão fazer show ou não vão gravar, vocês usam maquiagem ou vocês aproveitam pra ficar sem nada? A gente tenta dar uma descansada na pele, assim, né, eu tento descansar a pele. Eu não. Pode entregar. Eu ando sem nada. Vou fazer a pele, vai comprar pão, vou fazer uma pele. Ah, eu sou vaidosa, devolve-me admitir ao vivo. A Sofia se cuida um pouco mais. De rímel, com blush. Ah, um rímelzinho e um blush. Mas se for ficar em casa, eu fico sem maquiagem. Na rua é? Depende. Depende de quem vem te visitar. Depende, né? Depende da visita, né? Quem que vai bater em nossa porta. E os meninos? Agora vamos falar deles. Quem é? Vai, Doce. Nem todo mundo gosta de usar desodorante. Brincadeza. E elas têm uma coisa que é assim. Eles usam mais perfume, usam mais creme. Não, mas antes de dormir, antes de dormir, elas já colocam a produção feita do dia seguinte. A gente não. Você está... Mas não tem na mente o que que já sabe, já sabe o que vai usar. Ah, eu acho ótimo. Chique! Mas você dá a palavra. Se ela não comenta nada, é porque eu não fui feliz. Fica a dica. Olha no site. Olha no site, você fica procurando looks. Eu tenho que falar no microfone, né? É, fala. É, sim, seria bom. Eu estou tentando dividir com ela. É isso. Pode pegar. Eu vejo muito blog de moda. Eu sou muito ligada, assim. Tipo, eu adoro. Não, às vezes eu nem me... Mas só de ver, só de ver... Referência, eu... Eu já me realizo vendo... No Instagram de moda também. Aí, Sofé, vamos aproveitar... A Rafa, ele adorou vir aqui. Foi muito legal. Bombou no Twitter. O Brian Coyne. Ele teve aqui. Foi muito legal. Foi muito legal. Muito bom. Bom, quero saber... Agora, daqui a pouco, vocês têm um show, hoje à tarde... O que vocês fazem antes de entrar no palco? Assim, vocês fazem alguma oração... Algum grito de guerra... A rodinha. A rodinha? Então, a roda é o seguinte. A Sofia, acho que fazia isso no teatro, não era isso? É, era. É uma... É uma tradição. Então, exatamente... E aí, ela trouxe pra gente... É porque eu nunca fiz teatro e tal. Aí, eu não sabia. Tô descobrindo agora. Mas aí, ela trouxe pra gente... A gente faz... É tipo um momento incrível. Que a gente junta a banda, junta... Os bailarinos, junta toda a equipe. E dá as mãos assim, faz. E a gente já entra no show... Dentro do show mesmo. Tem algum grito de guerra? Porque o do Restart é... Pupá, pizzá, alguma coisa louca, assim... Fala aí, Lu. Então, numa das primeiras cenas da novela, tem uma hora que a gente fala... Ah, então a banda vai acabar? Já entra? Lá em cima, tirar aquela zica, né? Isso. Eu acho ótimo. Gente, continuem mandando as suas perguntas. Eu vou ler todas no Twitter. É só usar a hashtag... E agora, vamos com o clipe, então... Do jeito que eu sou. Uhul! 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 You'll! Uhul! 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 Não vou mudar Com você nem por ninguém Não importa Se amor me odeia Se quiser ficar comigo Tem que ter que gostar de mim do jeito O que eu sou Pensando bem, acho que entre nós dois Vai ser do meu jeito Só do meu jeito Não vou mudar Com você nem por ninguém Não importa Se amor me odeia Se quiser ficar comigo Tem que ter que gostar de mim do jeito que eu sou Pode não ser como pensou Não sou igual as suas amigas Que fazem tudo o que você precisar Não vou mudar Não vou mudar Qual que você falou que todo mundo faz Aqui em comparação com o mexicano Eu não vou fazer então Tudo bem Muito legal, eles já vieram aqui Não vamos falar com os mexicanos Vamos falar de vocês Olha aqui, a Bruna perguntou Se fora, bom, fora os shows Fora novelas Se vocês se encontram Vocês tem paciência de Um dia do nada de folga Se encontrarem Não tem fora isso Não tem fora Dá tempo de, sei lá Namorar Sair Da balada Ficar com alguém Balada, o que é isso? O que é balada? O que é balada? Quando chega em casa Às 10 horas da noite Quando chega às 2 Porque tava numa noturna Como é que é? O chá? Eu não virei velha coroca não Não virei velha coroca não Eu ainda tô na vida aí É que do chá é mais fácil O chá é menino Mas não é mais novo Vem até ele Coisas Chegam até ele Coisas boas Chegam até ele Não faço muita questão Às vezes se você aparece Vai cair na mão da gente Quando não aparece Às vezes se você aparece no iPhone Ou manda alguma coisa no Twitter E calha da gente ver A gente abre Ah, comenta Mas procura Cara, mas foi o que Foi o que a gente falou A gente não tem tempo nem pra Nem pra fazer nada Fora Imagina pra ficar procurando Notícia na internet Se estão falando Mas a gente sempre A gente sempre dá uma olhadinha É importante a gente também saber O que que tá acontecendo Como surgiu aquela informação De que eu tinha xingado de escroto Lá e tal Queria falar que eu não chamei Ninguém de escroto Estava junto a Sofia É que Qual foi a história? Eu tô Você tinha falado Alguém Pega o Mickey Três shows Megas no Nordeste Então a gente tava Exaustos E a gente tava voltando do Rio Direto pra Record Meia hora depois Estava na internet Saiu na internet Mas sabe O que eu fiquei mais triste Que eram as mesmas pessoas de sempre Que estavam no aeroporto Em vez de ajudarem a gente Eles De entenderem De entender e falar Não, tá tudo certo Falaram Não, Micael Borges Chama fãs É, tá tudo certo Eles tão cansados Mas tudo bem Quando a gente Tá podendo tirar foto A gente tira foto A hora que for Não tem tempo ruim Tá feio ou não Mas é que a gente tava Na correria mesmo Mas enfim Desculpa Desde já Foi um mal entendido Mal entendido Agora Isso né De sair revista também Os pais de vocês Faz muito tempo Que eu não vou Mas O meu quarto É só revista Só pôster Só tudo Meu pai me liga Às vezes perguntando É isso mesmo Você falou isso Numa entrevista Isso aconteceu Quando você Aconteceu Quando ser adolescente Me conta E os presentes Vocês ganham também Acabam indo pra casa Dos pais Então a gente Tá tudo na cozinha Da minha Na cozinha Eu acumulei Eu tenho uma coleção De ursos De pelúcia Que a gente acumulou Em show E coisas que eles me deram Eu tô tipo juntando Pra ver o que eu vou fazer Rola uns presentes Eu fiz de meu quarto Que nem a Mel Aqui em São Paulo Só tem coisas Eu tenho um pra caramba Ela ganha pimenta Mel A Sofia A Lua ganha Um monte de lua De pelúcia Então eles identificam Assim Acabam dando O ursinho de pelúcia Pra cada um É muito legal Minha mãe não aguenta mais Receber leão Tá cheio de leão Na casa inteira Pegado na parede Bom e tem alguma coisa Mais bizarra Assim Que é a unanimidade Todo mundo sabe Ah é alguém ganhou Uma coisa Tatuagem da A tatuagem da O que? Teve um show Que a gente tava fazendo Foi o que? Foi cueca ou calcinha Que jogaram? Ah joga Não Jogaram uma cueca Uma cueca Ó eu peguei A cueca Foi assim Foi assim Eu tava com a Sofia Na música Aí eu tô Caminhando assim A cueca Eu olhei assim Eu falei Opa Que que Isso aqui Eu olhei Eu virei Eu fundindo a cueca Com todo o respeito Eu olhei Tava limpo Aí eu fiz assim Joguei pras meninas Aí Sofia Você secou Deu brilho Eu fiquei na plateia Por causa disso Foi assim Se bateu Ah é Rolou briga Esses dias Por causa do mês Pra pegar O dono da cueca Deve ter Pegar a toalha Outro chão Aí era o O chão O chão Jogou o tênis Trouxe a tesoura Mas dá vontade De dar o casaco O colete O boné A camiseta A toalha Eu jogo Jogo a toalha O show inteiro Eu fico jogando a toalha A gente tava falando De briga Aqui em show Entre vocês Rola As vezes Um estresse Assim Porque Você se vê mais Do que namorado Mãe Pai É uma relação É uma relação Eu já briguei Tem uma cicatriz Puxei a cadeira Da Luma Mentira Ela achou Que eu tinha Puxado de propósito Não foi de propósito Você foi tentar Ser um cara Muito cavaleiro Ele pisa na minha mão No aeroporto Pisa na mão Dela no aeroporto A gente tava jogando bola No aeroporto E ela foi pegar O meu sapato Na sala de embarque As pessoas chocadas Caraca As pessoas acham Que a gente é um pouco louco Né Isso que a gente Tá sempre Mas Calma aí Chegam Chegam vocês As gatas Assim Uns gatos No meio do aeroporto E não se sentem A gente não se sentem A gente chama atenção O nosso O nosso Bolo A gente A gente A gente A gente A gente Acabava de sair Da gravação Aí não tinha Nada Pra fazer no aeroporto O que a gente vai fazer Roubei o sapato Da lua Começamos a jogar Futebol Eu, Shai Micael E Sofia Ficamos jogando futebol Futebol Não Ganhou o campeonato De cara de branco O Shai Ganhou Temos um vencedor Temos um vencedor Vocês postam esses vídeos Às vezes Eu acho um pouco Constrangedor Na verdade A cara das pessoas A sua de embarque Então eu não postei Mas eu Mas a gente ganhou Futebol Eu e Arthur A gente ganhou Então Além do campeão Da queda de braço Nós também fomos campeões No futebol Ah não Verdade Ela anda de pé de escala Ela engana Ela se veste bem E engana todo mundo Ela é muito mulher Ela joga futebol Descaso com eles Entendi Ela só faz isso Para enganar Para enganar A torcida Corta por uma foto Minha adolescente Vocês tem alguma coisa Que na adolescência De vocês Vocês tem vergonha Até hoje Hoje assim Ah Eu amo Eu tenho muita imagem Na minha adolescência Eu era horror Mas o que? Você tinha um estilo Meio surfista Meio Não Não era isso Não Acho que Não sei As meninas talvez Tenham passado por isso Nossa Eu passei por uma fase Eu era magra demais Eles transavam a parede Eu morava em Itaipava Que é um lugar assim De montanha e tal E houve uma epidemia Enfim, aconteceu Eu não tenho mais Mas houve uma epidemia De piolho Quando a criança pega piolho A minha mãe Cortou Não, eu não sou piolenta Mas rolou E minha mãe cortou O cabelo O meu cabelo E da minha irmã Tipo o Joãozinho A gente tinha 11 anos de idade A gente passou tipo uns 3 anos Que é a nossa fase mais feia do mundo Eu achava que nunca mais Eu ia ser apresentável na vida Foi o meu cabelo Não Ele era Joãozinho Aí eu parecia um menino Depois ele começou a crescer E meu cabelo meio ondulado Meio cacheado Ele não sabia como se comportar Cara, Ivan Eu era realmente fã Número um Do mundo do offspring Tinha pôster no meu quarto Era fã do Dexter Ronda Se ter vergonha Sandy Junior, gente Tá bom, Sandy Junior Foi Você gostava do Sandy Junior? Eu gostava do Sandy Junior Eu sei todas as minhas Eu nunca conto isso pra ninguém de vocês Mas eu sei todas as minhas Você sabe todas as minhas Eu gostava do El Chan, cara Não, eu sei se você tem Eu dançava El Chan também Eu dançava Quem nunca dançou na boquinha da garrafa? Não, aí é vacilação Na minha área Não pode isso não Quem sabe dançar alguma? A Sofia sabe Vai lá A Sofia Já passou por essa fase O Mika tá doido Vai, vai Vai, Mika Tá aí, passou Ah, eu tenho uma história boa com essa música Pois é No meu aniversário de 17 anos Eu não era tão nova Ontem? É, eu tinha visto Na infância Em 2011, né? É, eu tava com a minha amiga Eu fiz uma festa no Play Foi a melhor festa de aniversário da minha vida Foi, tipo, no Play do meu prédio Chamei meus amigos Festa de criança Aí tava rolando o El Chan Fizeram a cordinha E a gente tava Essa aí passou Essa aí passou As duas Acabou a festa Foi horrível Gente Amei vocês aqui Espero vocês de novo Acabou Não, vamos ficar mais Vocês têm um show Não é por nada Então, hoje A gente vai estender um pouco mais o horário do programa Ah, então vamos ficar vivo até a hora do show Aqui a gente falou de presente Legal que a gente ganhou Eu tenho que comentar os cachorros Que a gente ganhou Ah, é, sim Mika ganhou um labrador De verdade E o Lhasa Apso Tipo, é o meu Pichodome Qual que é o nome deles? Eu não preciso saber o nome Eu adoro o nome de cachorro Eu botei o nome do meu De Pliclos Mas eu De Pliclos So Willem Pliclos Pliclos Pliclic Muito bom, muito bom Game report Muito bom, é Virou Pliclos E o seu Pliclos E o seu Eu chamei de Fred Por causa do Fred Merck Ele é desse Quer dizer, ele era desse tamanho Agora ele tá maior É um Lhasa Apso Ele é só pelo Ele é lento O mais engraçado É que a gente tem viajado muito Amanhã vai chegar um caninho Na casa de vocês Vocês estão falando que vocês gostaram De receber cachorro Eu gostei Vai chegar a carrocinha Eu não posso ganhar mais de nenhum gato Eu faço o revezamento Com os meus amigos Todo fim de semana Ele fica na casa de alguém Aí a Lua postou no Instagram Uma foto dele Botou assim Viu o Fred E gritei assim Filho, estou perdendo a sua infância Ele tá muito grande No estilo de viagem Ele tá enorme Daí faz com que nem aqueles pais ausentes Comprosinho Roupinha É naturel Compensa com bens materiais Com bens materiais Com presentes Com bens materiais Com bens materiais Eu quero ganhar o guarda-lua Eu quase Eu sei O Mica, ele quer mais cachorro Você quer mais cachorro? Ele quer vogalão É, o que Eu ia falar O Pliklos O Pliklos Ficou em São Paulo É, o Pliklos não foi pro Rio de Janeiro Mas é porque Ele não podia viajar E ele ia ficar muito grande E como a gente não tem tempo A Chanel Ela é um pouco ressecada Para, Shai A minha mãe tá assistindo Ela tá velha, gente E o Caetano Ressecada Que palavra é essa, Shai? Ressecada Ela é meio Não sei Para, Shai Bom, gente Chega de loucura Ressecada Isso não é coisa que se falha Pro cachorro Uma dama Uma dama Chanel Bom, gente Bom show Eu posso agradecer Você pode agradecer Quem você quiser Então, a gente queria agradecer A galera que tá comparecendo Nos nossos shows Agradecer muito A galera de Brasília Foi um show incrível Foi sensacional Até agora A gente tá com Melhor show Melhor show Melhor show Melhor show Melhor show A galera Redonda Dia 22 Em Juiz de Fora E na semana que vem A gente começa Uma temporada No Norte A gente vai Fazer Vai fazer Manaus Vai fazer O que mais Vocês estão ligados Que a galera Vai pedir Altsham A partir de agora Natal Natal A gente já fez um especial No final E aí começa Como é que é Faz aí Faz aí Mica Puxa Pega Pega Para ele Fazer o beatbox Vamos lá Ah não Vai lá Vai lá Eu quero 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 Tô saindo Pra noite Tadá devagar No sapatinho Quero uma Ser a VIP Um camarade Só pra mim Como assim? Quem é você? Bota no Google Que você vai ver 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 E nosso Show termina assim É Nosso show termina No baile Gente Bom Adorei Hoje Ai